Moda de Caju é pura paixão Brilhar, eu não vou mais te magoar Não deixe tudo por um frio Você não é o bruxo Se procura tempo ruim Espinhos podem te ver Procure ouvir todas manhãs O som dos pássaros no ar Relaxe um pouco no sofá E um arco-íris surgirá Pra colore o seu olhar Agora entenda de uma vez Te quero mais do que ninguém Mas eu não sou fora da lei Tão pouco a sua refém Já prometi que nunca mais Serei capaz de te ferir Passados ficarão pra trás Controle mais teu ciúme Procure ouvir todas manhãs O som dos pássaros no ar Relaxe um pouco no sofá E um arco-íris surgirá Pra colore o seu olhar O som dos pássaros no arco-íris 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 Amor é o corte de embody Uh, 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 uh